Vai ter mais um jogo de bola começando aqui no FIFA com o Thiago Leifert e Caio Ribeiro, os bonitões aí da foto. Sabe quem concorda com isso? Quem concorda? Nossas esposas e nossas mães. E apenas elas? Só elas. O momento é de buscar a resumo. Tentativa do gol. Vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Ele se livrou da bola, apresentaço pro adversário. Saiu, saiu, lateral marcado. Muita pressão, atrapalhou ali o domínio da bola. Se perdeu. Ruiz. Hum, entregou a bola de presente pro adversário. Olha onde ele tomou a bola. Xeon. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Passe cortado na hora exata. Já dava perto do gol. Boa recuperação. Lateral no campo de ataque. Tem bastante gente na área, no cruzamento. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Saiu a conclusão. O goleiro levou sorte nessa. A bola saiu por muito pouco. Deião. Afastou o perigo dali do jeito que dava. É falta. O pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Munhoz. Ó o adversário. Falta. Tá certo o juizão. Bater direto dali é complicado. Thiago, talvez seja melhor levantar essa bola na área. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Bater direto. Ato. Bater direto. Bater direto. Azar, cruzou para o tumulto Defesaça do goleiro Foi a queimar roupa, Caio Defesa sensacional A finalização foi boa O time roda a bola no ataque Está em busca de espaço Dividida e a bola ficou livrinha ali Bola passada para o lado Está livre ali na ponta para cruzar Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo Cunhox Fernandes Munhox E ele manda o perigo embora Fernandes Munhox Passe bem interceptado E ele tira o perigo dali Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe E o passe não foi bom Interceptação por ali E ele acaba com a jogada e tira de lá Munhox Aí não vale, né? Falta marcada Fernandes Cortado ali o passe no meio do caminho Munhox O contra-golpe está armado O passe não chegou ao destino Um bom corte Vai cobrar o lateral No campo de ataque Entregou a bola para a defesa E agora a bola mudou de lado Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Que belo chute E é gol! 1 a 0 por aqui O time abre o placar Importante abrir o placar e jogar em vantagem Thiago É um passo grande para ganhar o jogo Hazard Geon Veio Cruzamento para o meio da área Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Lateral ali na frente Pode jogar na área É esse penteio Sempre um perigo Aqui no FIFA Bola para o meio da bagunça E ele não deixou a bola passar O cruzamento de endereço certo Passe interceptado O adversário leu bem a jogada Final de primeiro tempo O adversário leu bem a jogada É hora do segundo tempo Bola em jogo Passe errado Entregou a bola de graça A arrancada é boa E pode ser perigosa Vai empatar o jogo E o gol Tudo igual agora caiu E o lado emocional do jogo mudou Thiagão Uma virada já não parece Tão absurda assim E ele jogou a bola Para o mato O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Saiu a bola É lateral Todo mundo respira Aliviado Ele afastou o perigo O time tenta a jogada ali na lateral Geong Geong Dividida e a bola Dividida e a bola ficou livrinha ali Passe bem interceptado Eu já estava pronto para gritar gol Arriscou Grande defesa Sem rebote Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Azar Jogo pela lateral Cruzou para a confusão No meio da área Chegou a defesa Para afastar dentro da área Munhoz Ah Perderam a bola Chegou a marcação firme Lateral Passe completamente errado Munhoz Faltou capricho Perderam a bola Foi embora pela linha de lado E ele tira a bola De lá O relógio está marcando 25 de jogo Faltam mais 20 minutos Geong Deiam Eles tocam a bola com paciência Estão esperando o melhor momento Para finalizar Bateu Na trave No rebote É só cruzar O time tem que lamentar muito Aquela bola na trave Jogo equilibrado Placar empatado Pode fazer muita falta No final Rapaz Esse cara é do outro time Viu Só para você saber Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Buscou os companheiros na área Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá Escanteio marcado E a torcida reclamando muito da cera Caio E ela tem toda a razão O time de fora está claramente contente com esse empate O passe não chegou ao destino Bom corte Buscou os companheiros na área Explodiu na trave Arriscou para o gol Uma pancada em cima do zagueiro Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo E agora a bola mudou de lado A bola rebateu nele antes de sair Munhoz Precisão no passe Está acertando tudo no jogo de hoje Mais um passe certo para ele Está pegando fogo Geon Não falta muito tempo no relógio E o jogo continua indefinido Rebateu no jogador e saiu para o lateral Azar Bola cruzada na área A bola foi bem cruzada Mas a defesa está ali para isso mesmo Saiu a conclusão Olha o gol Gol, gol, gol Ufa, que alívio para o time Só faltava esse gol Não sair no finalzinho O time estava sobrando em campo, Caio Muito mais volume de jogo Muito mais atitude Agora sim O placar reflete melhor O que a gente está vendo em campo O time vai para cima Não desistiu do empate ainda não Chega bem a defesa Lance perigosíssimo Arbitragem vai acrescentar Dois minutos ao tempo normal Passe ruim Interceptação no meio do caminho Manda direto Explode na zaga E ele acaba com a jogada E tira de lá O adversário vai bem no corte Interrompe a jogada Apita o juiz Final de partida Deu a lógica por aqui, Caio Deu a lógica Mas acabou sendo um jogo Bem mais difícil do que eu imaginava Chega a jogada Bebando a jogada Coler来 ear Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.